Minéi com o sol, a casa é o primeiro e o mais frequente desenho das crianças. Aí ele passa a discutir a casa. Um grupo de homens é um grupo errante, é alguma coisa sem ponto fixo, é alguma coisa nostálgica. É que é bonita a ideia de que um grupo nômade é um grupo nostálgico. Ter uma nostalgia de... Por que está andando sempre? Porque está atrás de alguma coisa que não se consolidou, não firmou. Já um grupo de casas é um aqui. Isso é uma cidade, isso é um ponto fixo, serve de referência. E dentro desse grupo de casas, a casa. A casa, com a sua parede, com a sua porta e com a sua janela, a porta dá-nos acesso ao universo e permite que nós regressemos dele. E a janela permite que nós o contemplemos. E as paredes, diz ele, impede que nós nos dissolvamos na vastidão da terra. Isso é uma ideia sobre uma parede, está certo? Isso é uma ideia sobre o que é uma janela. E aí é só nós olharmos as catedrais e as suas portas. É só olharmos os jardins japoneses e os portais. E como eles vão alterando. E vão alterando, inclusive, na lógica dos próprios caminhos, que vão ficando mais tortuosos. E lá no meio, oculto, está o templo. Essa ideia, que me parece fundamental... Muito bem. Então tem essa ideia do pedestal, a ideia da base. E a base, portanto, ela é indicativa de que ao ter alguma coisa que está ali, que escapa do nosso controle, que é mais importante do que a nossa. Mais alto do que a nossa. Então eu não preciso, isso é... Digamos, isso é sensual a relação. Eu me dou conta que tem alguma coisa mais importante, simplesmente porque eu tenho que olhar para cima. E quando eu olho para cima, bom, eu fico esmagado pela coisa que é mais alta do que eu. Não só fico esmagado pela coisa que é mais alta, é uma questão de coreografia corporal. Eu olho para alguma coisa que está num pedestal e, portanto, eu olho contra a luz, porque atrás da coisa está o céu. Está a luz do céu. E a coisa se transforma em silhueta. Se ela fica silhuetada, ela fica mais enigmática. Então notem as três sombras, cujos rostos a gente não vê. Que beleza de uma escultura que você não consegue perceber o rosto. Porque o que a escultura dá a ver, uma escultura figurativa, é um corpo como o nosso, um corpo diante de outro corpo. E o que você busca num corpo de imediato? Que eu acho que é... Bom, o rosto do outro é o enigma fundamental, primordial. E é a fonte de encantamento. Quer dizer, o primeiro rosto sendo o primeiro da mãe. Por isso que as mulheres saem numa vantagem louca. Fico imaginando você como criança, você acorda e vê a mãe que te dá o leite, com quem conversa e fica brincando com você. Essa relação e a vida inteira você sempre no olho do rosto. E não só no olho dos outros, mas no seu próprio olho. Eu fico pensando na relação que você tem com o próprio espelho. É inevitável. É um impulso... Bom, o mais natural é impossível. Você regressa do sono. Você dormiu. Então aquela ideia de que é a cama como um porto. Você vai... É o único lugar para onde você regressa. Você sai em périplos variáveis. E aí no seu quarto, naquelas oito horas, ou seis, ou cinco, quando você adormece, aí você vai para um outro lugar. E aí é maravilhoso. E aí você volta. De manhã cedo. De manhã cedo você se repõe diante do espelho. Você vai até o espelho, eu imagino, não apenas para se escrutinizar e ver se dá para suportar desse jeito. A gente faz barro, enfim, para... Vai ver se melhora alguma coisa. No meu caso é triste, mas a gente tenta. Mas vai lá, eu acho, que é para ter certeza que está vivo. Não. Eu ainda estou. Não é? Você vai lá meio que confirmar isso. O que é lindo o espelho? O espelho, dizia o Jorge Luiz Borges, é uma máquina monstruosa. O espelho é monstruoso. Porque assim como a cópula reproduz pessoas. Incrível. É uma máquina de reprodução monstruosa. Você se vê no lugar onde você não está. É incrível, não é? Você está do lado de lá, sem estar, estando aqui. É absurdamente interessante, fascinante. E aí essas três figuras, que eu não sei quem são, não importa. É ótimo. Quer dizer, treinem isto. Não importa. Não importa saber a escola. O que importa é a inteligência do trabalho. E aí a gente começa finalmente a ver. O grande problema em relação aos nossos alunos, eu acho, é que a gente fica tentando primeiro informá-los e no segundo momento colocá-los em contato. E deixa os caras, porque eu acho que há a inteligência da obra. Ela fala para nós. Então são três esculturas que, olha, o que acontece? Você não consegue ver o rosto delas. E todas elas estão apontando para um centro que faz com que você olhe também. Tudo aí é enigma. Veja, elas estão despidas. Elas são nuas. Elas são totalmente evidentes. E ao mesmo tempo elas são completamente enigmáticas. Você não sabe por que elas são tão misteriosas. Mas elas três estão focadas numa outra coisa. E estão meio que contorcidas, retorcidas. Tem um dado de tensão aí nisso tudo. Todas elas despejam. Elas convergem para esse centro. que não se dá a ver. Quer dizer, essa ideia do enigma, esse colocarmos num lugar onde não está, isso é o máximo, porque o mundo não se resolve. Quer dizer, há uma certa visão didática com a qual nós fomos acostumados e demoramos para nos largar disso, de achar que as coisas têm que ser esclarecidas e que explicação é, de alguma maneira, bom, quase que arrasar o problema. Está certo? Há uma dimensão do problema que é inesgotável. E é por isso que o homem segue sendo. No final das contas. Não existe uma verdade. Existem narrativas. As próprias teorias, elas são substituídas. Ou elas são sobrepostas por outras teorias. Outros óculos. O mundo segue sendo o mesmo. Mas as leituras são sucessivas. A arte nos dá a ver a este problema. A arte nunca se diz, esta é a resposta. Ela só diz, esta é a pergunta. Ela só propõe novos olhares. Ela nunca fala, é assim. Quem fala assim são os outros pretenciosos. Os médicos falam, é assim. Aí eles inventam coisas como, ah, virose. Que é a moda deles dizerem que eles não sabem do que eles estão falando. Agora são os baita arrogantes em que se vestem de branco. E nessa branca tem toda a ideologia da sepsia, da limpeza, da razão abstrata, da compreensão total das coisas. Mas, por favor. Pô, ainda nessa altura querem que a gente acredite nisto? Então parece-me interessante esse dado do Rodin. Esse dramatismo que ele coloca. Essa capacidade de deixar as coisas em pleno mistério. Embora elas sejam muito visíveis, mas um rosto que nega, um rosto que é eclipsado. Há uma certa leitura da arte, no sentido da arte abstrata, de dizer que, por exemplo, o Rodin, ele era um artista figurativo e ele ainda contava uma determinada história. Estafado. Só que ele chama muita atenção para a materialidade. É verdade também. Todos chamam. Mas, no geral, há uma determinada visão que diz que a arte moderna, ela é moderna justamente porque ela erige como ponto fundamental da sua preocupação a própria linguagem, a sua própria materialidade, a sua própria carne, se você... Abstraindo todos os aspectos, toda a literatura, todo o tema. Bom, tá. Isto é aceitável, só que não é só isto. Não é só isso e isso não só começou com a arte moderna. Também é uma coisa muito importante. Os artistas, desde sempre, os pintores, sempre souberam que aquilo que eles faziam, eles faziam através de pincel, através de tinta, através de cores, através de formas, relações plástico-formais. E que os escultores sempre souberam aquilo que eles faziam, contavam histórias variadas, mas através de matéria, através de formão, através de barro, através de... Sempre souberam disso. E os escritores sempre souberam que aquilo que eles faziam, faziam através de palavras. E aí lidar com as palavras. E é por isso que quando o Degas vira para o Mallarmé e fala, eu não entendo, eu tenho excelentes ideias, mas os poemas não saem bons. E o Mallarmé fala, você não está entendendo que poesia não se faz com ideia, poesia se faz com palavra. O problema é a palavra. Agora, o problema sempre foi a palavra. Isso não é só os modernos que descobriram isso. Talvez tenham intensificado. E não são sempre todos em bloco e de maneiras diferentes. Porque os surrealistas continuaram figurativos. E você vai dizer que eles eram menos modernos? Os dadaístas idem. E não adianta fazer, por exemplo, quem tem certas imposturas no campo da arte. Quando, em 1983, o Museu de Arte Moderna de Nova York foi fazer uma exposição do Giorgio De Quirico, escolheu as pinturas do De Quirico, o nome da exposição era retrospectiva. Estão atentando para o detalhe? Retrospectiva Giorgio De Quirico. Escolheram obras. Escolheram não. Quem escolheu foi o William Rubin, que era o curador. Obras de 1913 a 1917. O detalhe é que o De Quirico pintou mais 50 anos. E o museu só escolheu de 13 a 17. Por quê? Porque o museu estava erigindo aquele De Quirico como o mais importante. Com isso, ele estava dizendo o seguinte, tudo o que ele fez depois era irrelevante. Tudo o que ele fez depois não tinha a mesma inteligência. não é o caso de a gente se perguntar o quão parcial e arbitrário e o quão esta seleção não estava indo ao encontro de uma tese do curador. Agora, transponha isso. O quanto essa seleção está indo ao encontro da tese do historiador da arte ou do crítico da arte ou do currículo da escola. Que é só isso que está sendo dizendo. Porque o curador nada mais é do que um professor. Guardadas as diferenças. Por quê? Porque é uma pessoa que seleciona, classifica, estuda e diz para o público a partir de uma determinada edição daquilo que é mais importante. Exatamente são as nossas aulas. As nossas preocupações. Mas são essas, passar para os outros. E isso está em questão. Ora, se a nossa aula está em questão, por que não estariam os livros que a gente utiliza? Talvez a gente se esqueça um pouco disto. Então, quando fala assim que a arte moderna tem esse movimento metalinguístico, e tem, também é o caso de lembrar que todos sempre tiveram em todos os tempos. Só que alguns deixavam isso de uma maneira mais secundária, até porque fica um pouco chato. Se a discussão se encerrar apenas nisso, exclusivamente nisso. Mas eu vou dar um exemplo que eu gosto muito do Lopi de Veiga, quando no século XVII, ao século de ouro espanhol, escreve uma linda poesia. É um soneto chamado soneto. Que por si só já mostra que ele é meio moderninho, não? Na sua concepção. Porque é um soneto que tematiza sua própria situação de soneto. Lembram o soneto como é? Dois quartetos e dois tercetos. Portanto, quatorze. Habla assim. Soneto. Encomenda-me um soneto violante. E de apertado vejo tudo preto. Quatorze versos dizem que é soneto. Brinca brincando, vão os três adiante. Julguei que me faltara a consonante. E na metade estou de outro quarteto. Mas se redijo o próximo terceto, nada mais há nos quartetos que me espante. No primeiro terceto, agora entrando, parece-me que eu fiz com o pé direito, pois ao verso final estou chegando. Já me acho no segundo e ainda suspeito que treze versos venho completando. Contai se são quatorze e se está feito. Não é de matade, bom? Isso é século XVII. E aí a gente fica só, não. Os modernos que fazem esse movimento reflexivo. Sempre se fez esse movimento reflexivo. Tomemos cuidado com isso. A música, por exemplo, sempre foi uma arte abstrata. Bom, se é que o termo abstrato, no sentido de que ela não se referia a nada, fora ela mesma. É uma questão de duração, de tempo. Então a música sempre foi moderna. Essa é a conclusão. Então essas categorias, elas nos ajudam até o momento em que elas começam a atrapalhar. Precisa não acreditar muito nessas coisas, a ponto de ficarmos cegados para certos aspectos que nós estamos nos deparando, mas nós estamos tão arraigados a certos conceitos que a gente termina não se dando conta da complexidade do problema. E aí